Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória, estou de volta na área para trazer mais notícia para vocês, deixar vocês bem informados. Essa notícia a maioria de vocês já sabe, o CSA está negociando com o meia do Vitória, Diego Torres. Então Diego Torres está negociando com o CSA. Então Diego Torres pode sair do Vitória? Eu acho que Diego Torres é um bom reserva. Eu não aprovo 100% a saída dele. Se fosse para quem sair, quem tinha que sair era Tiago Lopes. Entre Diego Torres e Tiago Lopes, eu acho que Tiago Lopes é pior. Eu acho que Diego Torres é pelo menos um bom reserva. O que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí nos comentários. E o Leo Gamalho e o Giovanni Augusto ainda estão machucados. Não tem previsão de volta. E mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Ituano. O Barradão vai lotar. E o Vitória? Ganhando do Ituano, vai para 22 pontos. 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E no gol, como o Lucas Arcanjo não vai poder jogar, se eu fosse o Vitória, eu colocaria o goleiro Tiago Rodrigues. Eu não botaria Adalto, eu botaria o goleiro Tiago Rodrigues. Então galera, tamo junto, deixa o like e fui.